Olá, Joelson. A delegacia de homicídio segue nas diligências relacionadas a esse caso que teve como vítima o taxista Pedro de Jesus, de 60 anos de idade. O delegado se dirigiu até a delegacia do menor infrator, onde se encontra o menor, o adolescente, que foi apreendido e confessou o crime. Ele mudou o depoimento. Inicialmente havia dito que estava em companhia de outros dois comparsas e de uma vingança porque o taxista teria conduzido até a casa dele menor uns desafetos que teriam efetuado disparos para matá-lo. Agora ele muda completamente a versão. Ele já diz que estava sozinho no carro, que tomou o táxi na região do Verdão e que logo em seguida anunciou o assalto. Disse ele à polícia que o taxista se manifestou da seguinte forma, disse se acalme que eu vou parar em um lugar seguro e eu vou lhe passar os pertences que você quer. Só que em seguida, ao fazer a menção de parar, o taxista teria arrancado bruscamente e começou a ser esfaqueado sem dar chance de defesa ao menor que vinha no banco de trás. Ele disse que não estava no banco do passageiro ao lado do motorista, mas sim no banco de trás. Ele desferiu 17 facadas contra o taxista, desferiu 17 facadas que levou o taxista à morte. Esse depoimento já está em poder da polícia, que dá seguimento às diligências, inclusive levantando pontos lá do local onde o menor teria tomado o táxi para saber realmente tirar a limpo essa história. Havia três pessoas? Havia apenas o menor que confessou ter cometido esse ato infracional? A polícia está atrás de imagens para assegurar uma versão do que realmente aconteceu e mostra isso à sociedade e à justiça. Lembrando que esse caso deve sair da delegacia de homicídios após essas primeiras diligências e deve seguir para a delegacia do menor infrator. João Elson. Olha, Tiago, é interessante essas informações que você traz e a precaução da polícia também. Vamos tentar imagens que comprovem esse novo depoimento. Afinal de contas, se mentir uma vez, pode mentir duas, pode mentir três vezes. Agora, o que é que isso de fato muda no que diz respeito à dinâmica? E, por exemplo, também, você trouxe uma informação no jornal do Piauí de ontem de que o taxista já tinha um processo. A polícia, então, descarta a possibilidade de que haja uma ligação entre os dois casos, o processo que ele respondia desde 2009 e esse novo episódio. Bom, Jorge, na verdade, esse processo de 2009 foi uma situação à parte que não teria qualquer relação com o crime. O que o menor colocou em depoimento, ele relacionou o taxista a algumas situações, por exemplo, de tráfico de drogas e isso, inclusive, revoltou a família. Agora, isso pode ter sido um recurso dele para justificar o crime que cometeu. Agora, ele já volta com outra versão, dizendo que realmente tratou-se de um assalto e que o taxista foi morto porque teria reagido. Mas, nenhuma dessas duas hipóteses, nem a tese de vingança que o menor apresentou, nem essa do assalto, se relacionam com a situação da prisão do taxista no ano de 2009. Ele terminou sendo preso, enquanto era funcionário da Eletrobras Piauí, pelo crime de concussão, que é a mesma coisa da extorsão, só que praticada por um funcionário público. Obrigado. Obrigado.